Hey, galerinha, seu amor, aqui é a Mistura TV Sims, estamos de volta com Outro Sims 4, com o desafio dos 100 bebês. E no episódio anterior, eu mudei a roupa dos meus três filhotes, né, a Jasmine, a Kyla, é a Kyla, gente, eu sempre me confundo, sim, a Kyla, e o Liam, eles estão lindos. Inclusive, a Jasmine, até que eu comentei com vocês, que eu gostei muito de como ela ficou, sério mesmo, e combinou super esse cabelo com ela e tal, e tá quase na hora de ir pra escola. Antes de tudo, eu deixei a Kate fazer três livros, três livros, não, três quadros, e já vendi. E ela tá cuidando aqui do jardim, colhendo, não, acho que ela não colheu nada ainda, mas ela tá cuidando do jardim, eu vou deixar. Mas, como está perto da hora de ir pra escola, eu preciso deixar os meus filhos concentrados pra isso. Então, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui o livro. Vamos estudar, filha. A Jasmine já atingiu o nível 3 aqui de videogame, tá ótimo. Agora, vamos navegar na Simpidia, cadê? Aqui, pra ela ficar concentrada também, pra ir pra escola, né, gente? Depois, se der tempo, não sei se vai dar tempo, mas se der, ela toma um banho antes de ir. Não é pra brincar com o livro, filha. É pra fazer a lição, gente. Gente, como ela é bobinha, né? Meu Deus, mais bobinha eu ainda, né? Deixa eu ver se chegou. Não, não tem nada, não tem nenhuma correspondência, né? Nenhuma conta a pagar. E hoje eu quero fazer um dia especial pra Kate, um dia que ela possa curtir. Então, depois que as crianças forem pra escola, depois que eu conseguir fazer tudo aqui em casa, eu vou levar ela pra um spa, pra ela curtir, fazer a mão, fazer os pés, ficar bem relaxada, sabe? Porque ela precisa. Nossa, meu filho, tá morrendo de fome, meu Deus. Espera, meu neném, eu já vou te dar comida. Pra ela ficar bem relaxada, bem paparicada, porque ela merece, né, gente? Já teve 40 bebês, é muita coisa. Vem aqui pegar uma porção, meu amor. Vamos comer, meu bebê. Eu tenho que deixar ele correndo pra ganhar habilidade, né? Pega ali o papá. Vamos comer, meu papá. Pronto. Agora ele vai ficar feliz. Deixa eu guardar aqui a comida. E você não está tão concentrada assim, né, filha? Deixa eu ver o que dá concentração aqui, ativar a aura emocional. Acho que a TV deixa o sim concentrado também. Mas só ativando a aura emocional, como eu já falei isso pra vocês várias vezes, não deixa o sim concentrado por completo, não fica fixo no sim. E sim se você deixar ele estudando alguma coisa. Aí o humor vai durar por muito tempo. Agora, se eu ativo a aura emocional em um lugar, essa aura só vai ficar ali. Entendeu? Tipo agora, ó. Mas quando ela sair daqui, já vai desativar. Porém, eu já tinha deixado ela concentrada antes. Mas é bom deixar ativado aqui pra não diminuir o que eu já tinha ativado. Acho que deu pra entender, né? Eu espero, pelo menos, que tenha dado pra entender. E a neném tá chorando, precisa ir lá ver. Vai logo, Kate. Precisamos cuidar e colher tudo. Espero que dê muitos simoleons. Ó, a Kaila já foi pra escola estudar duro. Vamos lá, filha. Boa aula. Ela não pode sair no sol, né, gente? Mas não tem como. Por enquanto tá sombra. Aê. Já foi pra escola. Estudar duro as duas. Depois, Kate. Você vai colher tudo. Eu não sei se ela vai começar a colher depois que ela terminar de regar tudo e cuidar do jardim. E eu preciso evoluir as plantinhas. Vocês me disseram pra contratar um jardineiro pra cuidar aqui das plantinhas. Porque são muitas, né? E eu posso até colocar mais aí. Não sou eu que vou cuidar mesmo. Mas vai ser muito bom, né? Se o jardineiro puder me ajudar. Deixa eu colocar aqui pra ela evoluir. Aqui não precisa. Deixa eu ver. Vamos ver todas as plantinhas que eu consigo evoluir no momento. E olha que eu tenho muitas. Mas eu amo jardim. É sério. Esses jardins, essas plantações dela. Eu gosto muito. Não sei se vocês gostam de plantar no jogo de vocês. Ah, mas eu acho... Não sei. Eu acho muito tranquilizante, sabe? Não sei dizer ao certo, mas... É tipo isso que eu sinto. Deixa eu colocar pra evoluir. Tem muitas pra evoluir, hein? Não, deixa o neném e ele tá bem. Deixa eu colocar ele pra ficar correndo pela casa. Ai, eu tenho que cuidar da neném. Deixa eu colocar aqui pra ele ficar correndo. E eu vou ter que cancelar toda a interação com a Kate. Pra gente cuidar da neném. Que ela tá chorando. Eu acho que é fome. Vamos amamentar. Provavelmente é fome, gente. E deixa eu vender esse prato aqui. E quanto mais Simone, melhor. Mais grana. Pronto, Kate. Vamos lá cuidar da neném. E depois disso... Eu vou levar ela direto pro spa, tá? Antes ela vai ter que comer alguma coisa. Nossa. Porque ela tá ficando com fome. Antes eu vou deixar ela comer. E depois a gente já vai direto, tá? Só pra ela não morrer de fome lá. Porque se não, eu não vou conseguir, gente. Eu tenho que levar ela agora. Deixa eu ver. Ele tá chegando no nível 5. Continua, meu amor. Olha que bonitinho. Ah, é uma pestinha, né? Coisa linda da mamãe. Vamos ver se é fome. Era fome, gente. Era fome balão pulado. Eu vou confessar o erro. Ufa, Kyla conta a professora o que aconteceu. E ela acaba ajudando a passar as respostas para uma folha nova. Isso lhe dá tempo suficiente para terminar o restante da prova. Então foi bom confessar o erro. Deixa eu colocar aqui pra Kate. Enviar esse mês feliz. Pra gente ganhar mais pontinhos. Pra comprar mais traços pra ela. Pode ser pro Feng. Que ela tentou dar em cima e tal. Aparentemente deu certo, né? E eu tenho que voltar a escrever livros. Porque aí eu ganho mais simoleons ainda. Vai, Kate. Rapidinho. Porque nós temos que levar você pra ter um dia muito especial hoje. É, deixa a neném aí. Vamos lá comer. E ela não precisa ir no banheiro aqui em casa. Porque no spa tem banheiro. Então não tem necessidade. Ih, tá usando a fralda. Você não consegue usar o troninho? Ele precisa de ajuda ainda. Então quando a Jasmine chegar. Eu peço pra ela ajudar. E depois vamos continuar correndo por aí. É. Até atingir o nível 5, tá? Bebê. Vamos logo, Kate. Daqui a pouco as meninas já estão aqui. E eu vou estar aqui em casa ainda. Não duvidem. Até ela ficou concentrada. Deixa eu desativar a aura emocional. Pronto. Realizou. Ai, nem realizou o desejo. Ah, eu concordo, Kate. Está um dia lindo. Vamos sair e aproveitar? Não. Não, porque se ele desse bola pra ela eu até ia. Mas ele não dá. Então, não vou. Não vou, tá? Vai, termina de comer logo. Nossa, que lerdeza, né, gente? Ai, dá pra entrar aqui de novo. Mas eu vou esperar. Depois, quando a gente voltar pra casa do dia especial da Kate. Aí, a gente entra ali na árvore e vê se tem mais alguns cristais. Porque isso nos ajuda com os simônios, né? Qual trimestre você tá? Ela já está no terceiro trimestre, gente. E eu não peguei os nominhos ainda com letra N. Eu tenho que ver depois se o bebê nascer nesse episódio, né? Que eu acho que não vai nascer nesse episódio, não. Não sei. Vamos ver. Olá, Kate. Adoraremos que você entrasse para piadas prontas. Não. Não, não vou entrar pra nada. Coloca aí, Kate, que eu vou vender. Eu sei que você tá apertada. Mas nós vamos direto para o spa. Eu não sei se ele ainda está aqui na cidade, gente. Se eu tirei... Se eu tirei, eu coloco e nós vamos do mesmo jeito, tá? Deixa eu ver na primeira cidade. É, ele tá aqui. Então vamos lá. Ela vai ter um dia de princesa, gente. Ela vai sozinha. Já chegamos aqui no spa. Ou seja, vai entrar? É, ela vai entrar. Vai trocar de roupa. E eu vou deixar ela usar o banheiro antes de tudo, né? Aí nós vamos fazer a mão, o pé, várias massagens. Porque ela precisa, ainda mais que ela tá com esse barrigão. Deve dar muita dor nas costas. Então eu vou deixá-la bem tranquila. Hoje é o dia da Kate, né? Ela merece. Como eu falei, ela tem 40 filhos. E é muita coisa, né? O corpinho dela merece relaxar. Vou trocar de roupa. Vamos usar o banheiro, Kate? Não sei se aqui é um banheiro feminino. Ah, não. Ali não. Ah, ela vai fazer xixi na calça e não faça isso, Kate. Apesar que aqui tem lugar pra gente tomar banho, né? Então, menos mal. Vem aqui, vamos tomar banho de banheira. Tá, eu sei que você ficou envergonhada, Kate, mas vamos lá. Não, vamos tomar banho de banheira. Eu acho que é muito mais relaxante. Vem aqui. Ah, e também nós podemos fazer yoga ali. Com o pessoal. Vamos lá, toma um banho. Deixa eu ver. A primeira coisa que eu vou fazer nela vai ser uma massagem. Agora eu não sei se eu vou fazer. Eu vou fazer nesse último, porque parece ser muito aconchegante aqui. E aqui desse lado? Não tem nada de mais. E tem aqui também. Eu acho que as mesmas... Aqui eu contrato um terapeuta, né? E aqui também. Como ela está aqui... Ah, todos se contratam. Então eu vou fazer aqui que é mais escuro. Né? Mais tranquilo. Ela tá morrendo de vergonha porque fez xixi na frente de todo mundo. Que a gente não fica assim. Acontece na maior parte da vida dos sims, né? Então todo mundo já sabe que isso é normal. Termina aí o banho. Vamos lá. E eu quero muito fazer uma aula de yoga. Ah, você tá perguntando se eu queria ir à casa dela e passar o tempo. Não, filho. Muito obrigada. Eu tô aqui pra fazer a massagem. Pra ter o dia só dela. Também posso vir aqui na sauna um pouco. Vou fazer um pouquinho de tudo. A Daphne tá aqui, ó. Vai, Kate. Rapidinho. Que banho demorado, meu Deus. Lembrando que a gente vai ficar aqui até o seu sono aguentar, hein? Até a sua energia aguentar. Um sim, prestador de serviço contratado por Kate Collins está a caminho. Ok. Ah, tá. Ela vai vestir o roupão de novo. Vamos lá. Vamos lá e vamos esperar. Enquanto isso, né? Enquanto o sim não chega, ela vai trocar o roupão. Aí vão colocar. E eu não sei qual é o sim que ela contratou, gente. Eu acho que eu vou pedir pro pessoal aqui mesmo receber uma massagem. Massagem sueca. Receber massagem com aromaterapia de flor de lótus. Lavanda. Vou fazer com essa flor de lótus primeiro e depois eu faço outra. Vamos lá. De onde você tirou essa bebida? Ah, daqui. Cadê? Ah, não. Não sei de onde. Eu achei que esse daqui era a bandejinha de drink. Ah, foi daqui, ó. Da bandeja de drink mesmo. Bebida gasosa de frutas. Parece que tá gostoso. Vai, vamos receber uma massagem. Vai esmagar a barriga dela. Ah, aqui vai achatar toda a barriga. Eu quero ver ela deitar pra ver o que acontece. Vai, Kate. Deita aí. Ó, esmagou o barrigão de grávida. Vamos olhar desse lado aqui. É, tá todo esmagado. Tadinho do neném. Mas pelo menos ela vai ficar bem relaxada, bem tranquila. Só falta ter o bebê nesse... Nesse episódio. Será? Ó, a Jasmine subiu de nota, gente. Nós podemos crescer ela. Apesar que ela tá me ajudando muito com o neném. Mas como ela tirou nota 10, ela já pode crescer. Agora eu preciso que a Kyla tire também, né? A Kyla não aumentou de nível, não. Deixa eu ver. A Kyla ainda é nível 7 na escola. No próximo dia que ela for pra escola, no caso na sexta, é capaz que ela aumente pra nota 8. E a Jasmine já é nota 10, que ela pode se mudar. Né? Ela tá morrendo de fome, olha. Eles vão... Ela tá... Você tá bebendo... Você tá melhorando sua sede. Como? É que não tá aparecendo lá nada ali do lado. Então eu não sei como ela melhorou a sede. Né? Só tem crianças com ela, gente. Que medo. Crianças e bebês. Deu até medo agora, sério. Pronto, moço. Muito obrigada. Kate, como você tá se sentindo? Vamos fazer o pé em mão aqui. Receber uma massagem. Pedir uma massagem nas mãos. Ah, é. Pra pedir massagem mesmo. E vamos... Depois você vai pedir uma massagem nos pés pra moça. E aqui o que que deu? Aroma confiante. O aroma simples de lótus enche as cavidades nasais. E a mente de confiança. Que bom. Por que que ficou negativo entre vocês? Você só pediu a mensagem. Muito bom, né? Cadê a barrigona? Até some. Depois eu vou deixar ela usar o banheiro. Vamos aproveitar aqui. Ah, eu tenho que ver a aula de yoga. Eu quero muito fazer com a Kate. Cadê o banheiro? Eu acho que o banheiro é só na parte de baixo. Opa. Então vamos vir aqui no banheiro. Vai fazer xixi como uma campeã. Porque se ingrávida toda hora que é ir no banheiro. Gente, olha isso. Olha isso, né? Olha o jeito que ela tá fazendo massagem. Meu Deus. Super certo. Tá ok. Essa é uma massagem imaginária, tá? Ela dá certo do mesmo jeito e tem o mesmo efeito. Por isso que vocês devem trazer o sim de vocês aqui nesse spa maravilhoso. Né? Pra receber essa super massagem imaginária. Agora nos pés. E depois vamos tomar um banho. Vamos tomar um banho não. Vamos usar o banheiro que você tá ficando apertado, né Kate? Vamos sempre. Aí depois eu queria muito participar aqui da aula. Que horas que começa? Eles avisam a hora que vai começar. Deixa eu ver. É, até agora não avisou. Eu acho que a aula tava desde aquela hora. Devia dar pra perguntar a hora do yoga, né? Se não der tempo de fazer hoje essa aula, a gente traz a Kate de novo depois, tá? Pronto, agora vamos lá no banheiro que você tá muito apertado. Ela não tá conseguindo relaxar direito, entendeu? Vamos lá no banheiro. E depois ela vai ficar um pouquinho aqui na sauna. Ué. Por que não dá pra ligar? Depois eu subo com ela e vejo. E também nós vamos poder meditar. Eu acho que eu vou atrizar ela pra meditar um pouquinho. É um lugar bem relaxante, olha. Mas eu queria mesmo fazer yoga. Porque é muito legal. Ainda mais que ela tá gravidinha. Dizem que é bom, entendeu? Deixa eu ver, massagem mão maravilhosa. Palmas, dedos e articulações. Tudo está sensacional. E aqui, massagem ó sola mia. Há muito tempo os solos dos pés de Kate não eram tão bem tratadas. Não, você não vai tirar um cochilo. Eu já te levo pra casa, mas antes... Ali não dá pra vir mesmo. Ai, já começou? É, eu acho que já começou. Ah, deixa. Só que a gente faz outra vez. Outro dia que a gente vem. Então eu já vou levar ela pra casa, porque ela tá ficando com sono. Né, peraí. Deixa eu fazer ela receber mais uma massagem. Aí já vamos pra casa. Deixa eu falar com você. Receber uma massagem esportiva. Massagem esportiva? Bem estranho, né? Receber massagem com aromaterapia de Ylang Ylang. Esse aqui é caro. Massagem de tecidos profundos. Vamos fazer uma massagem sueca agora. De saideira, tá, Kate? Aí a gente já vai pra casa. Isso se o bebê não nascer agora, né? Daí daqui direto pro hospital. Mas eu acho que... Não sei se vai nascer nesse episódio. É. Tem que ver. Tá. Eu quero mais uma massagem, tá, moço? Por favor. Eu não sei se a Kate engravidou dele. Eu acho que não, porque o sobrenome dele também é Kitutem. A Kate engravidou do pai dele, eu acho. É. E o Fang tá aqui. Será que a gente consegue dar em cima dele? Será que ele deixa? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Elogio a traje. Alegria a dia. E você tratou o Fang mal? Propor que ele é uma maluca e ele fica falando dos oba-obas da vida dele. Inclusive, a Kate teve uma filha com ele. É o Jota, não é? É. Que, inclusive, está idoso. Ei, eu soube que você fez amizade com o Calvin e Fogos. Ele é muito legal. O Calvin é filho da Kate, tá? Eu acho que é o terceiro filho dela. Se eu não me engano. De resto, gente, eu não lembro a Orden, tá? Pronto, Kate. Vamos lá falar com ele. Ela ficou muito pequenadora. Fang, dá atenção pra Kate, tá? Ela quer oferecer uma rosa pra alguém ou não? Deixa eu ver. Pedir pra alguém namorar firme. Eu vou cativar ele? Eu acho que eu vou conseguir. Ah, ele gostou. Ele gostou da cativada. Pô, sensual, Kate. Aproveita. Vamos oferecer uma rosa. Apesar dele estar tenso. Vamos continuar. É, ele tá gostando. Eles não deram o primeiro beijo ainda? Ele tá aceitando, gente. O que tá acontecendo com você, Fang? Ele nunca aceita. Não. Isso é memorável. Eu precisava tirar uma foto, gente. Porque não é possível. Não é possível. Ele tá deixando. Caramba, vamos investir. Fala mansa. Beijo mais uma vez. Deixa eu ver. Abraçar romanticamente. Beijo mais uma vez. Beijo mais uma vez. Beijo mais uma vez. Beijo mais. O que mais? Mandar um beijo. Vou até trocar número de telefone, porque ele tá aceitando tudo que ela tá fazendo, gente. Isso é muito bom. Cerrar sedutoramente. Gente, vou passar ali da metade, tá? Pra ele não mudar de ideia depois. Kate, nada de dormir. Finalmente ele não resistiu aos encantos de Kate. Parece que ela falou Peppa, não parece? Eu ouvi Peppa, gente, juro. Vocês ouviram Peppa ou eu tô ficando louca? São nove horas da noite. Temos que ir pra casa, tá, Kate? Só continua mais um pouquinho e já vai. Chassurrar sedutoramente de novo. Acariciar a bochecha. Beijo apaixonado. Ele tá curtindo hoje. Hoje foi o dia da Kate conquistar, gente. Oferecer massagem. Bom, na verdade eu acho que tá bom tudo que a Kate conseguiu conquistar no Feng, né? Então vou levar ela pra casa porque ela tá muito cansada. E tá ficando com fome. Vamos, Kate. Precisa descansar. Hoje o dia foi muito tranquilo pra ela e isso é muito bom. Conseguiu relaxar bastante. Chegando em casa nós vamos crescer a Jasmine, né? E já vou mudar ela pra casa dos irmãos. Ela vai morar junto com os irmãos. Já chegamos em casa. Olha quem veio receber a mamãe. O neném. E a nossa filhota vampira. Vou colocar ele pra comer alguma coisa que tá com fome, né? Meu amor. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui já acabou. Alguém jogou alguma coisa no lixo, ó. E eu vou deixar ele pegar um pedaço do frango assado. E a Kate também vai comer... Opa! A Melanie cresceu! Verdade! É o aniversário dela. Gente! Eu vou pegar o tracinho pra ela, então. Porque ela agora é bebê. Ela é uma bebezinha. Então... Ela era recém-nascida, agora é bebê. Então eu vou pegar o traço pra ela e já volto, tá? Então, deu independente, tá? Aqui, independente. Esses bebês amam a sua liberdade, não gostam de receber ordens. Então vai ser muito bom. Vamos aceitar. A nenenzinha já cresceu. Depois nós vamos dar uma olhada em como ela ficou. A Kate também precisa comer antes de dormir. Kate, deixa o neném aí. E você, filha? Nós vamos crescer, tá bom? Deixa eu ver o que ela precisa. Ai, gente, ela é muito linda. A carinha dela aqui. E a Jasmine precisa crescer, vem aqui. Deixa o neném. Vamos pegar o bolo. Vem desse aqui primeiro. Assoprar velas. Kate tá desmaiada lá, de sono. O neném tá vindo comer? Tá. Vamos lá, Jasmine. Vai ficar mais velha. E vamos pegar uma porção também, Kate. Parabéns, filha. Vai morar com os irmãos agora. Pronto. Eu vou escolher qualquer traço, tá? Ela vai ser uma, assim, segura de si. Pronto. Agora ela já é jovem e adulta. Vamos acrescentar as velas. Pra você ir morar com os seus irmãos. Acresceta as velas, por favor. Isso. E deixa eu colocar a Kyla pra fazer a lição de casa. Porque ela precisa tirar nota boa também. Vou guardar aqui. Nossa, antes da Jasmine ir embora, eu vou pedir pra ela recolher... Recolher, não. Colher tudo. Vamos colher tudo, por favor. Pra mamãe ver me ajudar muito. Nossa, ver me ajudar muito mesmo. Que é muita coisa pra fazer, né? E eu vou poder vender tudo. E com a Kate a gente evolui depois, né? Que eu não consegui evoluir antes. Ah, a Kate entrou em trabalho de parto, gente. Mas o nascimento do bebê eu vou deixar só pro episódio que vem, tá? Enquanto isso eu posso ver mais nomes. Posso escolher alguns nomes. Você colheu tudo? Colhe tudo, por favor. Enquanto eu vou vendendo aqui. São muitos simones. Nossa, as rosas também ficam caras, né? Vou vender até o feijão mágico. Brinquedo, ó. 165, olha só de casa. E eu acho que essa fruta não tem valor. Então eu vou passar pro inventário da Kate mesmo. O quê? É, vem colher. Ai. Eu achei que era... Vamos escolher tudo. Aí eu já vou vendendo enquanto isso. Espero que a Kate não ganhe bebê ainda. Espera mais um pouco, Kate. Eu sei, ela tá cansada, tadinha. Ela nem terminou de comer, tá tomando banho. Tá exausta. Vai, continua colhendo, por favor. São muitos simones, gente, pra nossa conta. Por isso que é bom ter muitas plantações. E eu preciso evoluir o restante pra me dar mais simones. O que custa? O maior custo aqui é o... Ah! Olha o jeito que ela vê alho. Faz mal pra ela. Verdade, ela é vampira. Nenhum gole a mais. O fedor de alho está causando sofrimento. Não dá para... Não dá para... Hã? Não dá para beber plasma até o cheiro sumir. Nossa, parece diferente para os vampiros. Que da hora. E eu acho que o restante não tem nada para colher. Isso é só se afastar, filha, que tá tudo certo. Deixa eu ver a neném. A neném tá com um soninho, então vamos dormir. E deixa eu ver o Lia. Precisa usar o troninho. Eu tenho que falar pra Jasmine me ajudar a ensinar. Por enquanto que ela tá aqui em casa. No próximo episódio eu mudo ela também, tá? Então eu vou ensinar a usar o troninho. O Lia. Vamos lá, por favor. Não sei porque que eles entram na piscina, tá? Pra passar pro outro lado. Opa! Eu tava esquecendo que a Kate precisa ter o... O parto no... No hospital. Tava acelerando até. Vai logo, por favor. Então, meus amores. Eu vou deixar pra mudar a Jasmine de casa no episódio que vem. E também pra ter o parto, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau!